Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen segue imparável no Gashimov Memorial do ano de 2019. Magnus Carlsen com 28 anos de idade, número 1 do mundo, campeão do mundo, detonando aqui no torneio, fazendo quase 3 mil aqui de performance nesse campeonato e agora ele vai encarar a super lenda aqui, o super jogador Alexander Grishuk, um dos melhores jogadores aqui de 2019, 2.771 de rating. Enfim, vamos dar uma olhada que isso daqui é espetacular. Magnus Carlsen abre a partida campeão do rei. Temos E5, os cavalos são desenvolvidos e mais uma Rui Lopes na vida desses jogadores aqui. Bispo B5 foi jogado. Cavalinho F6, a berlineza, a defesa Berlim, Magnus Carlsen joga com D3, evitando as linhas principais de Berlim com o Roque, cavalo por E4 e por aí vai. A turma tá cansada de jogar essas coisas aqui, né? Hoje em dia o que a gente mais vê aqui é essa variante aqui que tá super na moda e tudo mais, aonde a gente vai pra partidas extremamente técnicas. Daqui provavelmente, né, daqui ainda mais uns 7 lances, até o lance 15 a turma ainda tem que ir na teoria aqui. Cada detalhe conta e linhas aqui extremamente técnicas. Nada disso. O Magnus Carlsen prefere jogar com D3 aqui. Seguimos com o bispo C5, C3, Roque, todo mundo coloca o rei em segurança. D6, jogado pelo Grichuk, protege o peão central. Dá liberdade pro cavalo e movimentação também para o bispo. Magnus Carlsen segue com o lance bispo A4. Aqui tem conhecimento, jogador que faz o lance bispo A4. Dá mobilidade aqui para o bispo, mas a gente confessa que não é um lance muito natural, né? Do nada você jogar aqui um lance bispo A4. Vamos ver o que o Carlsen preparou. Cavalo E7 foi jogado, bispo C2 diretamente, já trazendo a arma nessa diagonal. Cavalo G6 foi jogado, D4 ataca o bispo. O bispo vem para B6 e aqui A4, ameaçando ganhar uma peça. O Grichuk não pode permitir isso, segue com C6, dando uma rota de fuga para o bispo e temos trocas. Peão toma, cavalo toma, mais trocas. Cavalo toma, peão toma, mais trocas. Dama toma, torre toma e aqui A5 atacando o bispo. Bispo atacado vem para a casa de C5 e agora cavalo D2. Magnus Carlsen segue o desenvolvimento aqui do cavalo. Bispo vem para a casa de E6, controla os saltos do cavalo. Torre vem para E1, dá mais uma proteção para o peão central. E aqui B5 jogado pelo Grichuk expandindo na ala da dama. Magnus segue com o cavalo B3, bispo atacado. O bispo não tem a casa de B6. Aqui ele poderia voltar o bispo para E7, mas Grichuk prefere capturar este cavalo. Joga com o bispo por e depois de bispo por. Magnus Carlsen tem o par de bispos contra bispo e cavalo aqui. Uma abertura, uma posição bem interessante. O Grichuk segue com o cavalo G4, ameaçando ganhar a partida. Magnus Carlsen protege com torrinha E2. O bispo ainda controlando a casa de D1. E aqui torre D6 foi jogado pelo Grichuk. Magnus segue com o lance bispo G5, exclama. Um lance que dá uma proteção na fileira do fundo com a torre e mais do que isso. Por exemplo, um lance desavisado aqui. Esse peão está cravado, não dá para jogar F6. Um lance desavisado como H6 levaria bispo E7 atacando a torre e atacando o bispo. Já com uma posição bastante vantajosa aqui para as brancas. Porque não tem como defender esse bispo. E o computador ainda é tão resistente nesse tipo de posição que ele fala que a vantagem é apenas 1.2 aqui para as brancas. Mas entre seres humanos a vantagem é muito grande. As pretas acabaram de perder uma qualidade ou um bispo inteiro. Provavelmente vão optar por perder a qualidade. Por isso, nessa posição, o rei F8 foi jogado pelo Grichuk, não permitindo o bispo E7. E o Carlsen segue agora com um lance esquisitíssimo aqui. Ele vai para esse lance torre F1 aqui. Trazendo mais uma proteção para o peão de F. Bom, a partida seguiu com o cavalo em F6. Magnus Carlsen joga com G3. Um lance que dá a casa de G2 para o rei. Magnus Carlsen quer expandir na ala do rei. A6 foi jogado pelo Grichuk. Rei vem para G2. Cavalo, manobra para D7. E aqui mais um lance cirúrgico do Magnus Carlsen. Que é esse lance difícil de encontrar. Que bispo C1. E na verdade esse lance é bastante lógico. As brancas querem jogar F4. No entanto, esse bispo está quase ficando preso nessa posição. Então você tem que voltar o bispo. Agora, para onde? Para cá não. Para cá poderia. Mas o Magnus Carlsen quer manter o pare de bispos. Quando você tem o pare de bispos contra bispo e cavalo. Você não quer trocar nenhum desses bispos. Portanto, a gente descarta esse lance. Esse lance não faz nenhum sentido. O bispo C1 parece ser realmente o lance mais lógico. Depois de uma análise assim, né? Mais cuidadosa. Por isso, o bispo C1 foi jogado. Bispo em A7. Jogado pelo Grichuk. Sai da frente do peão. Dá a casa de C5 para o cavalo. Magnus Carlsen segue com a expansão. Com F4. F6 faz a proteção. H4 jogado pelo Carlsen. Torre vem para a casa de 8. Até aqui, a gente tem uma posição equilibrada. Bem jogada. Lance 26. Magnus segue com o H5. H6 foi jogado. Fraquezas nas casas claras. O que pode ser um problema para o Grichuk. Uma vez que ele não tem um bispo de casas claras para cobrir essas fraquezas todas. Bispo A2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Mais um lance difícil de encontrar aqui. Bispo A2. Sai da frente do peão. Ganha mais mobilidade. C5 foi jogado bispo em E3. Deixa o peão aqui imobilizado. E agora nós temos E por F4. G por F4. E aqui torre por E4. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho mais. E ver a genialidade do lance bispo E3. Nesse momento, o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Que é entregar um peão. Porque depois de bispo E3, olha o entendimento surreal. Isso daqui é um entendimento... Para mim é um lance bizarro bispo E3. Porque o entendimento que você tem que ter de que depois de peão toma, peão toma, cai o peão de Equatria e as brancas estão melhores, como a barrinha mostra. Ligeiramente melhores. Ou seja, esse peão não é um problema. É um conhecimento absurdo, né? Um entendimento de xadrez realmente surreal. Magnus Carlsen segue com o lance bispo B1 atacando a torre. A torre atacada volta para E7. E aqui torre de F1. E a gente começa a perceber que o Grishuk, apesar do peão a mais, começa a ter problemas na posição. Por quê? As peças estão com pouca mobilidade. Notem que esse bispo não joga fácil. Esse cavalo também não consegue jogar fácil. Então está com problemas aqui o Grishuk. Olha o que o Magnus Carlsen conseguiu fazer aqui com as peças. De uma maneira que o Grishuk está praticamente sem lance aqui. Isso é completamente bizarro. E aqui ainda existe a ameaça de jogar um rei F3 e tirar o bispo atacando, dando ataque descoberto, com lance intermediário. Quer dizer, um monte de golpe tático começa a existir depois de rei F3. Então é inacreditável o que o Magnus Carlsen está fazendo aqui. Ele ainda tem mobilidade de bispo G8, bispo G6 se precisar. Isso aqui é bizarro. Por exemplo, um lance aqui como o rei G8, por exemplo. O que poderia ser feito para castigar isso? Bispo F2 e as brancas já estão ganhas. Por exemplo, depois de torre toma, torre toma. Aqui se as pretas quiserem ir para um contra-jogo com torre D1, poderia seguir aqui com torre cheque. E aqui as brancas já estão ganhando. Aqui, por exemplo, se rei F7 e bispo G6 entrega mate na hora, por isso o cavalo teria que cobrir. E aqui a gente tem a seguinte situação. Esse bispo está preso, pessoal. É isso que eu quero mostrar para vocês com essa variante. É que isso daqui é de outro mundo. É completamente de outro mundo o que está acontecendo aqui nessa partida. Quando o Magnus Carlsen jogou o lance bispo E3, ele teve que ver muito à frente. Muito à frente quando ele sacrifica esse peão central. Para entender que realmente o Grishuk está quase em Zugzwang. Na Zumbislândia. Aqui no meio da partida, praticamente, o Grishuk já começa a não ter lance para fazer aqui. A gente tem uma posição praticamente de Zugzwang no lance 32. Com muita peça no tabuleiro. O Grishuk encontra até que um recurso interessante aqui. Ele vai para esse lance exclama F5. Entregando o material para poder soltar as peças. O cavalo ganha a casa de F6 e tudo mais. Magnus Carlsen captura o peão. Temos o lance cavalo em F6. E agora o rei vem para a casa de F3. Cavalo D5 foi jogado. Bispo atacado. Torre D2 crava o cavalo. Que loucura. Aqui cavalo por E3 poderia jogar. Vamos mostrar essa variante aqui. Cavalo por E3. Torre por D6. Cavalo por F5. Parece muito bom. Mas depois de torre toma e rei toma. Torre por A6. O bispo já fica com problema para escapar. E depois da perseguição aqui para cima do bispo. Magnus Carlsen ficaria com uma torre contra duas peças. No entanto, tem peão caindo. E peão passado disparando. Uma posição completamente vencedora. Aqui para as brancas. Então tudo isso é muito cálculo. É muito bizarro. A partida seguiu com lance torre D8. Agora aqui pelo Grishuk. E o Magnus Carlsen segue com bispo E4. Faz o bloqueio. Faz um ataque. O Grishuk segue com torre de E em D7. Magnus Carlsen segue pesando na coluna D. Com torre de E em D1. O Grishuk joga cavalo em F6. Propõe trocas. E agora a torre toma. E o Grishuk tem um problema. Porque se ele capturar de torre. O Magnus Carlsen simplesmente vai trocar tudo. E vai jogar esse final. Que é um final aqui completamente vencedor. para as brancas. Está desmoronando literalmente a posição aqui do Grishuk. Então poderia seguir. Apenas mostrar mais alguns lances aqui. Para mostrar como poderia seguir. E as brancas tem um peão a mais. No entanto o par de bispos tem pressão. Tem peão cravado. Os peões avançando. Peão passado. Uma posição vencedora aqui para as brancas. Por isso nessa posição só resta o Grishuk capturar de cavalo. Mas depois de simplesmente torre D6 meus amigos. Que trator foi esse. No lance 39. Grishuk meus amigos. Abandona aqui a partida. É bizarro o que aconteceu aqui. Abandonou porque não dá mais. Eu chuto que essa partida deve ter tido próxima de 100% de precisão. Porque de fato o Magnus Carlsen jogou como um robô. Essa partida. Como uma máquina. Ele é o pai do Stockfish. E agora eu tenho certeza absoluta. Depois de ver essa partida. Que o Magnus Carlsen é o pai do Stockfish. E aqui abandonou porque não dá mais pessoal. Apenas mostrando uma possível continuação aqui. Bispo B8 atacando a torre. Cai o peão de A. A posição vai realmente desmoronando. Torre vem para G6. Por exemplo. Bispo F5. Tem vários lances bons. Bispo F5 eu gosto muito. Aqui teria que defender. Torre A8 vai deixando as pretas completamente amarradas. Rei D8 por exemplo. E aqui B4 poderia seguir dessa maneira. Com uma posição aqui completamente vencedora para as brancas. Por conta do peão passado imparável. Aqui você pode simplificar isso daqui para um final vencedor. Logo logo. Vamos apenas mostrar um pouquinho mais. Rei C7 A6. Torre D8 por exemplo A7. E aqui good game. O Bispo ficou preso. E qualquer continuação aqui deve vencer. O que o computador manda jogar aqui? Tem umas mentiras. Vamos jogar o do computador aqui. Tem umas mentirinhas bem legais. O que é? Promove o que? Para a torre? Promove para a torre. Vamos lá. Variante do Steven Spielberg. Aqui vamos contar uma mentira. Mas é aquelas mentiras que a gente gosta. Bem deliciosas. Maravilha. Aqui com uma torre a mais. A gente tem uma posição completamente vencedora. Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com. Eu chuto que aqui 100% de precisão aqui para o Magnus Carlsen. Eu sou o Alecine. Campeão mundial de xadrez. Eu tenho um gado. Um gado chamado xadrez. Olha aí. Alexander Alecine quando parado sem passaporte. Ele mentiu. Porque na verdade ele tinha um gato chamado xadrez. O Alecine. Galera. Mês de dezembro. Você que quer melhorar no xadrez. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo. 18 cursos com o Grande Mestre André Diamante pelo preço de 1. E além de tudo bônus para você. Só no mês de dezembro. Confere lá. Muito bem. Vamos ver a precisão. Eu chuto que é 100%. 97.2% de precisão aqui para Magnus Carlsen. 91 para o Grishok. Que é um super jogador. E cometeu dois errinhos. O Carlsen em um só. Então em um só. A máquina que errou aqui na avaliação. Provavelmente. Provavelmente o Stockfish é o estagiário do Carlsen. Agora é o seguinte. Vou recarregar a página aqui para a gente ver a performance. Do Magnus Carlsen nessa parte. Chuto com 3. Olha lá. 3 mil de performance de rating. Jogado pelo Magnus Carlsen. 2.700 pelo Grishok. O que reflete a performance do Magnus Carlsen no torneio como um todo. Porque ele ganhou esse torneio Gashimov Memorial. Com a presença dos melhores jogadores do mundo. Com uma performance muito próxima de 3 mil. 2.991. Vamos arredondar para 3 mil de performance de rating. Nesse torneio Magnus Carlsen. Seguindo como uma lenda na nossa playlist. Magnus Carlsen. A gênese de uma lenda no mês de dezembro. Episódios novos. Meio dia e 18 horas. A gente vai avançando. Já estamos no ano de 2019 aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.